Clamar, orar, pedir, sofrer, não vai, não vai adiantar Mesmo se eu morrer, você não vai, você não vai ficar Não adianta eu dizer que eu vou amar você, se você não quer me amar Não adianta eu fazer de tudo para amar você, se você não quer me amar Pedir, orar, clamar, sofrer, não vai, não vai adiantar Mesmo se eu morrer, você não vai, você não vai ficar Não adianta eu dizer que eu vou amar você, se você não quer me amar Não adianta eu fazer de tudo para amar você, se você não quer me amar Se você não quer me amar O seu amor é um destruidor Me faz sentir toda essa dor E vem acabar com os meus sonhos Até que eu não possa amar Não posso amar Mas ninguém Não posso amar Mas ninguém Não posso amar Mas ninguém Não posso amar O seu amor é um destruidor Me faz sentir toda essa dor E vem acabar com os meus sonhos Até que eu não possa amar Não posso amar Mas ninguém Não posso amar Mas ninguém Não posso amar Mas ninguém Não posso amar Clamar, orar, pedir, sofrer, não vai, não vai adiantar Mesmo se eu morrer Mesmo se eu morrer, você não vai, você não vai ficar Não adianta eu dizer que eu vou amar você, se você não quer me amar O seu amor é um destruidor O seu amor é um destruidor Me faz sentir toda essa dor E vem acabar com os meus sonhos Até que eu não possa amar Não posso amar Mas ninguém Não posso amar Mas ninguém Não posso amar Mas ninguém Não posso amar O seu amor é um destruidor Me faz sentir toda essa dor E vem acabar com os meus sonhos Até que eu não possa amar Não posso amar Mas ninguém Não posso amar Mas ninguém Não posso amar Mas ninguém Não posso amar Eu nunca pretendi fazer Algo para te prender Queria que fosse natural 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 entre eu e você Eu nunca pretendi fazer Algo para te prender O seu amor é um destruidor Mas ninguém Me faz sentir toda essa dor E vem acabar com os meus sonhos Até que eu não possa amar Mas ninguém Não posso amar Mas ninguém Não posso amar Mas ninguém Não posso amar Não posso amar O seu humor é um destruidor E faz sentido a peça do E ele acaba com os sonhos Então não posso amar, não posso amar Mas ninguém não posso amar Mas ninguém não posso amar Mas ninguém não posso amar Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!